Antes do aulão, as mulheres receberam informações importantes de como se prevenirem contra o câncer de mama. Teve informação também para os homens. Hoje eu quis trazer uma informação diferenciada, porque muita gente não sabe que o câncer de mama não só dá em mulher, ele também acomete os homens. Mas nós retratamos hoje que o homem tem que se tratar, ele tem que se cuidar. As mulheres são assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social do bairro Bacuri, mas resolveram participar de um aulão rosa no bairro São Francisco, ao lado da Igreja Santa Rita de Cássia. Todas elas estão em busca de uma vida mais saudável. O aulão faz parte das ações estratégicas do CRAS ao oportunizar experiências diferentes às mulheres. Inclusive o objetivo de tudo isso é trazer um algo assim diferente, né, diferenciado, porque nós mulheres precisamos disso, né, precisamos nos libertar mais, né, tirar um pouco da mulher que está dentro da gente para a nossa população. E foi dançando e saindo do sedentarismo que as mulheres se divertiram, suaram e queimaram muitas calorias. É muito importante até da gente fazer amizades e, como você disse, né, tirar as mulheres do sedentarismo, porque é muito importante as aulas, até mesmo para a saúde da mulher. Sobre a atividade física, você já vem mudando o hábito há algum tempo? Já mudando o hábito muito bem, eu já diminuí dois quilos, quero diminuir mais ainda. Obrigado. Obrigado.